Sou a Évila Oliveira, sou nordestina do estado da Bahia. A Bahia é um estado com paisagens que variam da costa tropical até a aridez do sertão. A capital é Salvador e é conhecida pelo Centro Histórico, o Pelourinho, com a rica arquitetura colonial e o assentado sobre a Baia de Todos os Santos. O carnaval da cidade reúne fulhões fantasiados que dançam ao som do samba e do axé. Em 2018, eu fui eleita a rainha do carnaval. Representar toda essa alegria e força do meu povo foi algo grandioso para mim. Determinação, coragem e força vêm das mulheres da minha família, são os meus exemplos. Costumo dizer que se sua história pode mudar vidas, as suas atitudes também poderão. Trago comigo a preservação ambiental. A natureza é nosso presente dado a nós sem custo algum, a nossa fonte de vida. E está em processo de destruição constante, pela prática humana de autodestruição. Por que autodestruição? A natureza é o coração do mundo e da vida para nos ajudar e não para ser explorada. Antes do contexto pandêmico, teve a Malé Vermelha, que matou e causou a extinção de várias espécies de peixes. Logo após, o desmatamento e queimadas, destruindo grande parte da floresta e causando morte de animais. A importância de preservar a natureza é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres que moram nela. A minha primeira prática é o reflorestamento. As árvores são indispensáveis e elas auxiliam na purificação e umidade do ar, na reconstrução de habitats naturais dos animais. E em relação à poluição do mar, seria feito a criação de um grupo de voluntários para orientação e limpeza, intercalando nos dias mais movimentados com turistas. Como embaixadora e defensora da natureza, estarei promovendo palestras, incentivando a alternativa de desenvolvimento sustentável, que é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Tem um projeto onde faço doações de roupas e alimentos no Natal, há três anos. Nesse projeto, será agregada a importância de cuidar do meio ambiente e de doar amor e gratidão para a natureza. Quero ser a Miss Brasil Terra, o que eu quero fazer mais? Ter voz para levar todas as práticas em todos os lugares. Ter acesso a essas culturas e poder intervir com amor e sabedoria, mostrando o quanto podemos ser gentis com a natureza. E o tamanho de tudo que ela nos proporciona. Assim, cumprindo o meu propósito. Eu sou Evelyn, Miss Bahia Terra, e sou beleza por uma causa. Eu sou Evelyn, Miss Bahia Terra, e sou beleza por uma causa. Eu sou Evelyn, Miss Bahia Terra, e sou beleza por uma causa.